Fala, galera! Hoje a gente vai falar sobre fazer discípulos. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, tá escrito assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos falar então hoje sobre fazer discípulos, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve e toda semana eu tô aqui respondendo as perguntas de vocês ou falando sobre algum outro tema, todos os dias no ABC com o Devocional Diário e todo final de semana com mais um capítulo da palavra que a gente tá estudando. Galera, aqui Jesus tá dando as suas últimas instruções pros seus discípulos e ele fala então id e fazer discípulos. É um texto muito famoso, né? O texto do id e todo mundo fala desse texto. E Jesus fala então façam discípulos. E é interessante notar que os próprios apóstolos ali, eles não perguntam pra Cristo, Jesus, o que é fazer discípulos? Como assim? O que a gente tem que fazer? Qual é o procedimento? Tem algum método, alguma coisa? Não, eles simplesmente, pelo menos a palavra não relata nenhuma pergunta deles, eles simplesmente entendem o que Jesus estava falando, porque eles haviam passado por esse processo com Cristo. E qual foi o processo de discipulado pelo qual eles passaram com Cristo? Eles andaram por três anos com Jesus o tempo todo. Eles estiveram com Jesus o tempo todo. Esse foi o discipulado. E nesse discipulado, Jesus ensinou, Jesus deu um bom exemplo, Jesus resolveu os problemas ali, né? Curou algumas pessoas, curou inclusive familiares dos apóstolos, Jesus mostrou a verdade pra eles, Jesus repreendeu eles quando precisou, deu bronca ali quando precisou, né? Falou, ó, vocês estão fazendo errado aqui, vocês não entenderam isso, vocês não têm fé ainda. Jesus amou, Jesus comeu com eles, Jesus gastou tempo com eles, investiu tempo com eles. Esse foi o processo de discipulado que essas pessoas passaram. E qual que era o objetivo desse discipulado? O objetivo era formar o caráter de Cristo naquelas pessoas. E isso continuou na igreja primitiva. Quando a gente lê ali Atos, principalmente o comecinho de Atos, que fala do começo da igreja primitiva, a gente vê que os apóstolos, eles fazem a mesma coisa que Cristo fez. Investem tempo com as pessoas, eles estavam sempre juntos, né? Isso que a palavra nos diz, que eles estavam sempre juntos, em oração, compartilhando a palavra, comendo juntos, eles estavam sempre unidos ali. E nós vemos os apóstolos fazendo a mesma coisa, repreendendo as pessoas, ensinando, cuidando, amando, curando, resolvendo ali os problemas. Isso foi o discipulado com Cristo, e esse foi o discipulado na igreja. Isso era o fazer discípulos. E por que isso é importante para as nossas vidas? Porque em um determinado momento da nossa caminhada, nós somos discipulados. Nós somos os discípulos. E tem alguém nos discipulando, tem alguém com o objetivo de formar o caráter de Cristo em nós. E como essa pessoa faz isso? Andando com a gente, comendo com a gente, repreendendo a gente, ensinando a palavra, dando um bom testemunho. Nós passamos por esse processo, nós somos discipulados, e então em um determinado momento nós passamos a discipular outras pessoas. Esse é o processo pelo qual a igreja cresce no mundo. Nós somos alcançados e nós somos discipulados. Ide, fazei discípulos. É isso que Jesus pediu para aqueles que já estavam prontos, para aqueles que já poderiam discipular outras pessoas. E assim foi sendo feito em toda a história da igreja primitiva. A gente vê Paulo fazendo muito isso, a gente vê outros apóstolos fazendo muito isso. Alcançavam as pessoas, discipulavam as pessoas, e então as pessoas iam e faziam, elas mesmas faziam discípulos. Apolo foi assim, né? Apolo foi discipulado e Apolo passou a discipular. Apolo foi discipulado, Apolo passou a discipular. E tantos outros. Estevam fez a mesma coisa, Felipe fez a mesma coisa. A gente vê que essa foi a história da igreja e essa foi a história dos apóstolos com Cristo. Eles foram alcançados, eles passaram um tempo ali sendo discipulados, tempo em que eles estiveram juntos. E o que eu vejo que vem acontecendo é que algumas pessoas já não querem mais ser discipuladas. Elas não querem mais ter alguém acompanhando a vida delas, elas não querem mais estar junto com as pessoas, elas não aceitam mais os ensinamentos, elas não aceitam as repreensões. Mas eu penso, galera, e aqui é só a minha opinião, tá? Você não precisa concordar comigo porque eu não sou o dono da verdade. Penso, porém, que estou falando de uma verdade bíblica. A gente precisa ser discipulado, sabe, gente? A gente precisa ter alguém falando na nossa vida, sim. A gente precisa ter alguém mostrando que a gente está errado, mostrando que aquele caminho não é o certo. A gente precisa ter alguém que vai ser um exemplo pra gente. Eu tenho o maior prazer de poder caminhar com outras pessoas que até hoje me discipulam, que até hoje me falam onde eu estou errado. Isso pra mim é muito importante, é vida pra minha vida, é isso. Mas eu vejo que, infelizmente, a igreja vem sendo atacada com uma mentalidade de que nós não precisamos, de que nós podemos ser independentes, de que nós não precisamos andar com outras pessoas, de que nós não precisamos da igreja local, de que o que eu aprendo na internet é suficiente. Gente, eu não sou suficiente pra ninguém na internet. Primeiro porque existem pessoas muito melhores, mas mesmo essas pessoas, se você só se conhece pela internet, elas não são suficientes pra você. você precisa ter alguém do seu lado, te acompanhando, te mostrando o que é certo e o que é errado. É claro que eu não estou falando que a palavra é insuficiente, mas eu creio que Deus estabeleceu pessoas ao longo de toda a história pra ajudar nesse papel, pra ensinar a palavra, inclusive. Então, galera, não menospreze a importância de ter alguém na sua vida como um discipulador, como um líder, como pastor pra você. não menospreze a importância disso porque a igreja fez isso, Jesus fez isso, a igreja fez isso ao longo do tempo. Como eu disse, isso é vida pras nossas vidas. E em um determinado momento da sua caminhada, você passa a ser o discipulador. Você passa a ensinar outras pessoas, você passa a cuidar de outras pessoas, a ser um modelo pra outras pessoas. Olha como isso é importante, né? A gente passa a ser modelo pra outras pessoas. as nossas atitudes começam a influenciar a vida de outras pessoas. Então, pensa nisso pra você. Pega isso que eu tô falando e pensa nisso pra você, tá? O que é discipular? O que é discipular as pessoas? O que é fazer discípulos, né? Que é o que Mateus 28 tá falando aqui com a gente. O que significa fazer discípulos? Fazer discípulos é isso. É através de um processo de caminhar juntos, você formar o caráter de Cristo numa pessoa. ou alguém formar o caráter de Cristo em nós. Então, pensa nisso. Ande com pessoas que você confia da sua igreja local, pessoas que vão te discipular e em um determinado momento você vai ser discipulador de outras pessoas. Então, faz sua meditação. Em qual ponto você tá? Onde você tem falhado? Outro ponto que eu vejo que a igreja vem sendo muito atacada é com uma mentalidade de que ninguém pode falar na minha vida. Se é bom, se faz bem pra mim, tá certo. Essa é uma mentalidade que vem do mundo, galera. A igreja não pensa assim. Não é faz bem pra mim, tá certo. Não, não, não. Às vezes, você pode até se sentir feliz fazendo aquilo, mas pode ser que não seja certo à luz da palavra. E você precisa ter alguém te falando assim, olha, isso não é correto. A palavra nos ensina de outra forma. E eu vejo que cada vez mais vem entrando uma mentalidade nas nossas vidas de que se você quer, você pode. de que se você acha que aquilo é certo, aquilo é certo. E não é, sabe? Às vezes a palavra deixa bem claro que aquilo não é certo. Então, não é porque a gente quer, não é porque a nossa carne quer que a gente pode, não é porque a nossa carne quer que é certo. pensa nisso, galera. Pra tudo isso, a gente precisa de alguém caminhando com a gente, a gente precisa caminhar com outras pessoas, se conectar com outras pessoas. De novo, a internet não é suficiente. Pô, eu tô todo dia fazendo devocional diário, galera. Eu sei o quanto o devocional diário é importante na vida de algumas pessoas que mandam seus comentários pra mim todos os dias, praticamente. Mas, isso que a gente faz não é suficiente, você precisa caminhar com outras pessoas. você precisa ter alguém falando na sua vida. Então, se abra com cuidado, mas se abra pra outras pessoas, pra alguém que Deus tá colocando na sua vida pra ser seu líder, pra ser seu discipulador ou sua discipuladora, né? Tô falando aqui no geral, tá, gente? Então, medita nisso. Deixa o Espírito Santo falar com você. De novo, eu não sou dono da verdade, creio ao mesmo tempo. Mesmo sabendo que eu não sou dono da verdade, creio que o que eu tô falando aqui pertence à palavra de Deus. Então, medita na palavra, medita em Mateus 28. Medita no comecinho ali do livro de Atos e vê se o que eu tô falando é verdade ou não. E medita naquilo que você pode melhorar. Se você pode melhorar como discípulo, se você pode melhorar como discipulador. É isso, galera. A mensagem de hoje é essa. Pensa nisso. Hoje eu vim aqui falar sobre isso, né? O que é discipular, né? O que é esse discipular, fazer discípulos, que Jesus fala em Mateus 28. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz. 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 Obrigado.